Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discursar o tempo inteiro Por causa de uma vez a discursar o tempo inteiro Ô desculpa mano, você não vai me perdoar não? Se eu tiver solteiro não vou perder Fala aí tricolores, tudo certo? O Fluminense está com 100% de aproveitamento na taça Rio Bora pra vitória do meu tricolor O jogo mal começou, e eu achei que iríamos começar tomando Mas o carinha do Volta Quadrada dominou e chutou pra fora Olha esse lance, o Arthur Lucas Digny que invadiu a área E o juiz deu penalti, e eu falei não temos cefadas Mas temos queixadas Queixe do Soares correu, bateu e é Quem precisa de cefador Sendo que temos esse lindo queixudo Minha prima, sobrinha A vó já são suas, busca elas de carro Agora seu maravilhoso Cara que time sarrante Uma a zero Fluminense Lance dos cara O carinha deles pegou a bola E o outro carinha tava atrás do Ibanez E cabeceou pra fora Fode-se esse time fudido Lance nosso O Chauvernosa cruzou-lhe a bola A bola ficou espirrando igual o respeito do Vasco Mas a bola sobrou pro Kishito Soares e foi pra fora De novo o Chauvernosa Chutou e o goleiro defendeu Mais um lance tricolunha A bola foi tocada para Chauvernosa Que tocou a bola pro Arthur Lucas Digny Que invadiu a área e sofreu o penalti Nessa hora eu pensei Mais um penalti pro Kishito bater Muitos falaram que não foi penalti Mas foi sim Que confusão Cartão amarelo Caralho Vamos bater esse penalti logo Pelo amor de Gun Rubinho Alcácer foi pra bater Correu e bateu É Gol O Rubinho Alcácer está fazendo gol hoje Milagres acontecem Nê Vamos com esse time ser campeão em cima do Barça Penalti pros cara pra me deixar de cu na mão Mas vamos narrar Que é o que interessa O carinha correu e bateu pro gol Não havia sido penalti Nê E quase o Júlio César pegou Deu vontade de matar esse time E foi essa a narração Flucelona Como não achei nada de importante de vídeo Cloquei esse aí Inscrevam-se no Flucelona E curtem nossa page Valeu falou